LC Divulga Music Eita, como tem mulher bonita, pesa um quarenta e oito Vai! É do Ceará, Bratório, Brasil, Alvino! Próximo, moleque, batalha, esse aqui é bem demais É do Ceará, Bratório, Brasil, eu já sou vivo Eu tô pagando caro pelos meus pecados Maldita hora que eu te conheci Me enganei com meu sorriso adulto E desde agora eu não consigo dormir Eu te entreguei meu coração Pra você eu sempre fui fiel E no nome do gosto e da paixão Eu te peguei mamas e no rolo, mergadinha Vagabuda Eu já chorei por causa de você Vagabuda Eu dou a vida pra te esquecer Vagabuda Eu já chorei por causa de você Vagabuda Vagabuda Eu dou a vida pra te esquecer Te esquecer Eu tô pagando caro pelos meus pecados Maldita hora que eu te conheci Me enganei com meu sorriso falso E desde então eu não consigo dormir Eu te entreguei meu coração Pra você eu sempre fui fiel E no nome do gosto e da paixão Ao que estou acertando Vagabuda Vagabuda Eu já chorei por causa de você Vagabuda Eu dou a vida pra te esquecer Vagabuda Eu já chorei por causa de você Vagabuda Eu dou a vida pra te esquecer Vagabuda 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 Ezerra Vagabuda SG Cosméticos Escolar Gilberto Rodrigues Beijo, meu amor Hoje eu não vou trabalhar SG Cosméticos Profissional Estouro Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou dançar com a Naná, 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 hoje eu vou pegar a Naná, Naná, o dedê ra e ferra, Naná, Naná, meu lito é ferra, Naná, Naná, hoje eu vou beber água de mar. Ativa aquele, Raco Rancho, estourado. Rasga, Vianê, estiga, pesão 48, bó, se bó. Eu sou mais um frio do bó, rasga, Vianê, rão, ao natural. Vai do lado, masim, foi bem dos raparigueiros, 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 raparigues, 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 raparigues. Eu sou garante pau, só que eu gosto de vestir, gosto de dançar, me viver a vida, gosto de beber, gosto de beijar. É barra todo dia, mas na vida é só uma, nós temos que aproveitar, isso é leão de aço, quem já não dá de dançar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar, você não vaianyê, eu quero trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar Eu não vou trabalhar, eita, rádio radeiro Rádio radeiro vai ganhar, eu vou beber água de mar Hoje eu não vou beber água de mar Olha o abração, rádio vacanho, vacanho do real O inimigo é a puxar, ser barulha Eita, porrazão, bate bom Olha o ar, joga em dois, tem porra no movimento, então eu vou Dá-se na sorte disso, melhor diz o Brasil Eu gosto de você, 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 você 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 Eu e minha namorada a gente tava agarradinho Até que o meu amor perdeu o copo de vinho Ela perde o controle, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando pra minha patricinha Tá safada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o bico, olha que situação E vai descendo, descendo, vai ver na linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, vai ver na linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu e minha namorada a gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copo de vinho Ela perde o controle, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando, a minha patricinha Tá safada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando comigo, olha que situação E vai descendo, descendo, até na linha devagar Vai subir, não subir, bateu no ratinho Vai descendo, descendo, até na linha devagar Vai subir, não subir, ela não para de dançar Namora se não dá Namora se não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, você, você Eu sou cachorrão Levanta o próprio dia e se olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Vou te mostrar o meu estilo animal Vou te mostrar o meu estilo animal Essa é a música nova do nosso nosso bebê Vem que eu avisei pra não se apaixonar Que no outro dia eu não ia te ligar Era só um lance, coisa de momento Mas no outro dia desse jeito eu não aguento Te vi na festa tomando cerveja Levantei o próprio dia e te chamei pra minha mesa Levanta o próprio dia e se olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Levanta o próprio dia e se olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Au, 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 au Vou te mostrar o meu estilo animal Au, 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 au Vou te mostrar, ô mulher, olha bonita Vem que eu avisei pra não se apaixonar E no outro dia eu não ia te ligar Era só um lance, coisa de momento Mas virou chiclete desse jeito eu não aguento Te vi na festa tomando cerveja Levantei o copo e te chamei pra minha mesa Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Au, 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 au Vou te mostrar o meu estilo animal Au, 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 au Vou te mostrar o meu estilo animal Eu sou cachorrão Jéssico Moraes e Sérgio Gugel Cheio de mulher bonita Eita, tá bom Se tem raparigueiro aí, vamos esticar até mais cedo dia Já peguei a fama desse Quando eu chego as gostosas, viu aí? Já peguei a fama Swing, bater Quando eu chego as gostosas, grito O raparigueiro Tchê, tchê, tchê Aí sim Eu sabia que ela ia falar Te dar fudor Eu já peguei a fama desse Raparigueiro Quando eu chego as gostosas, grito Raparigueiro Já peguei a fama desse Raparigueiro Quando eu chego as gostosas, grito Raparigueiro Eu sou macio Sem vergonha Não dá Vai se amundar Se tem desmatado O uísque sem rio Pode Quando eu chego as gostosas, grito Eu já peguei a fama desse Raparigueiro Eu já peguei a fama desse Raparigueiro Quando eu chego as gostosas, grito Raparigueiro Eu sou macio Eu sou macio Sem rio Não dá Vai se amundar Se tem desmatelo Com uísque sem gelo Não pode Oh, coisa linda Tchule, 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 tchule Se tem mulher Pode Viu Eu estou no meio Levando o copo aí Pega Me divertir Fazer mais uma Hoje eu vou me embriagar Já peguei a fama desse Raparigueiro Quando eu chego as gostosas, grito Raparigueiro Já peguei a fama desse Raparigueiro Quando eu chego as gostosas, grito Oh, raparigueiro Você mesmo, é você Você, é você Olha quem quer você, eu quero você Ah, as gata boas do Norte da Ui Olha, Sérgio, Sérgio, Tchule, 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 tchule FG da mídia E hoje eu vou fazer um desmatelo As gata sabem que eu sou fuleiro Tô cheio de dinheiro pra gastar Só para o clã do barraca mandar É barraca Vamos, já vai ligar Vamos, já vai ligar Vamos, já vai ligar Onde estou? Sou no momento Vamos, já vai ligar Hoje eu vou fazer um desmatelo Mas gata sabem que eu sou fuleiro Tô cheio de dinheiro pra gastar Só para o clã do dinheiro acabar Miliano do valentão Vamos, já vai ligar Mas gata sabem que eu sou fuleiro Vamos, já vai ligar Hoje eu vou fazer um desmatelo Os real me sabem que eu sou fuleiro Tô cheio de dinheiro pra gastar Só para o clã do dinheiro Vamos, já vai ligar Vamos, já vai ligar Vai, vai, vai Hoje eu vou mudar bonito O ICG A Bicinho da Cidimóvel Vamos, já vai ligar Vamos, já vai ligar Miliano do raparguê Miliano do palco, então Vamos, já vai ligar A distorção não solta mais Vamos, já vai ligar Vamos, já vai ligar Vamos, já vai ligar Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ligar Viz-prefeito de Cariço Doutor Willen Quem sabe diz Apaixonado Quando procurar amor Em nossa casa Alô, mulherada Vou machucar um pouquinho Prepara pra beber no litro O baú do real Não tem igual As melhores saquinhas Meu batera O amor cearense Chama a vaquinha O apaixonado Não tem igual O amor cearense O seu E disse adeus Falou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que tava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe meu coração Eu seguro Todo vaqueiro é apaixonado Braneco, Menezes, Rádio Vaqueiro do Real Mas você vai chorar Quando se tocar Mãe ver quem ainda me ama E vai se lamentar Quando procurar Amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver quem ainda me ama Quando procurar Quando procurar Amor em nossa cama E ainda hoje tem corral Do movimento Mais uma social music E toca levar Eu uso parrinho de corticolo E chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Julio Gravações Nasce o Cereza O Paranel Toca meu real Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor Para a Rádio Vaqueiro do Realzão Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor E se não era fora da Rádio Vaqueiro do Realzão E se não era fora da Rádio Vaqueiro do Realzão Nessa solidão Por que levou O meu coração E me deixou Mas por que levou O meu coração E me deixou Você tá curtindo o Realzão Por que levou O meu coração E me deixou J.G.Sol Everton Importado de Russas Esse é o cara Ora, faró, mix Sérgio Gugel Jefferson Moral A mulherada invadiu os quatro cantos do planeta Os homens andam piano e o albedo é sempre caladinho Os homens andam piano e o albedo é sempre caladinho Pi, 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 pianinho P, pi, pi, pianinho Pi, pi, pianinho C,ā, cala de P, pi, 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 pianinho Homem que não anda na linha Me dá leixão Me dá leixão Fica presa, coleira igual cachorro de madame Presa, coleira igual cachorro de madame Pipi, pianinho, caca Piripi, pianinho, caca Caladinho, pipi, pianinho Piripi, pianinho Agora o rei da balada O fã de casa, agora o rei da balada Trocou o uísque Red Bull Pro suco de caixa, tomou o uísque Red Bull Tirando Pipi, pianinho, caca Caladinho, piripi, pianinho Pipi, pianinho, caca Caladinho, piripi, pianinho Na guitarra do Netinho Chama, Netinho, na guitarra Anda na linha Vida, vexão, meu uísque não anda na linha Vida, vexão, vai ficar presa Coleira igual cachorro de madame Presa, coleira, foda pra ele Pipi, pianinho, caca Agora o rei da balada O fã de casa, agora o rei da balada O fã de casa, trocou o uísque Red Bull Pro suco de caixa, trocou o uísque Red Bull Suco de caixa, trocou o uísque Red Bull Pipi, pianinho, caca Pipi, pianinho, caca Piri, pipi, pianinho, caca Piri, pipi, pianinho original Caladinho, pi-pi-pianinho, pi-pi-pi-pianinho, caladinho, aí, olha a guitarra do Brasil. Machuza Socha é seu título de catalisação, transformando o sonho em realidade. Só no balançado da senfona do transão, no balançado da senfona do transão, você tá demais. Você pede o meu amor, mas o que fazer não sei, tá menina, quando eu conheci. Pode ser só confusão, ilusão no coração, mas não sei o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, não entende o que aconteceu, a menina hoje já cresceu, eu não consigo, pra lua, pra lua. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto, e fico de paixão, de adolescente. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto, e fico de paixão, e fico de paixão, e fico de paixão, e fico de paixão. Esse amor! Esse amor! Tá lindo! Pode ser mais alto! Pode ser mais alto! Esse amor! Sucesso no meu real! Esse amor! Bora, meu poteiro! É impossível! É impossível demais! É impossível! Esse amor! É impossível! Esse amor! É impossível! Esse amor! É impossível! Esse amor! Obrigado, obrigado! Muito obrigado! Obrigado, gente! Valeu! Beijo! Arrua! Obrigado! Obrigado! Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não quando escomplir eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não quando escomplir eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Se der um brecha eu traço Só não se apaixona Para não rolar esculacho Mas se der um abraço eu traço, mas se der um abraço eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der um abraço eu traço, mas se der um abraço eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Legenda por Sônia Ruberti